é muito boa tarde orelhas secas de plantão é já 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 encerrei as atividades aqui da bagunça agora é ser regramento senão não não tem como também a gente virar sábado e domingo aí mexendo aqui na bagunça embora eu adoro para caramba gosto muito de mexer com isso aqui cara minha paixão mas aí a moobzinha aí mostra para os orelhas secas de plantão aí como que cara tá ficando no vizinho cara tá ficando a gracinha tá ficando linda aqui ó embreagem embreagem montadinha sem folga sem nada tudo com a travinha certinha essa embreagem eu montei ela peça por peça tive que remontar tudo por dentro que o embreagem mobilete aí tá 350 400 reais não embreagem de mobi secar para caramba e aí eu peguei não tem muito pedaço de embreagem aqui não peguei a melhor peça que eu tinha e comprei a parte de dentro consegui tá remontando ela tudo e saiu mas bem mais em conta né bem mais barato acho que eu gastei aí 6 60 reais para tá reformando dela comprou os patins de vinho aplausos para fuzinho o resto já tinha vinho ficou embreagem ó ficou embreagem top e aí o motorzinho montado cilindrinho vamos virar para carro e assim que de plantão o tanto que ela tá ficando opa meu dedão na frente a tanto que ela tá ficando top uma gracinha muito bonitinho colocar colocar tampinha aqui só para a orelha seca de plantão ver como que vai ficar só para ter uma base só para ter um naipe da coisa vai servir você vê que legal o que meu vizinho top viu todo um trabalho trabalho em mim assim mas cara ainda trabalho demais depois a gente vê um negócio sim cara a gente vê ela antes e depois aí quem vê no canal aí o vídeo de antigo aí cara o dia que eu peguei ela não tava num paiola de uma fazenda tava abandonado o por ferrugem cara pura poeira poeira terra e viu o negócio ficando bonitinho assim ó cara pelas mãos da gente é se tem em dinheiro que paga sim gratificante demais é ver o resultado aí do trabalho da gente aí olha que legal olha se ninguém fala naquela aquela mobizinha lá que a gente que a mobizinha que a gente encontrou lá dentro naquela situação e tá virando essa tete aí então é isso aí eu ia seca de plantão boa tarde bom final de semana todo mundo aí semana que vem a gente volta aí se deus quiser a gente já termina ela tá quase quase tá quase pronta faltando algumas pecinhas alguns detalhes aí é centrico ali que eu vou ter que comprar um ali eu olhei ele agora e cento que tem aqui tá uma tá uma carniça cara tão ruim vou ter que comprar o essento que é o o cabo ali do desafogador que eu esqueci de tá tá comprando mas é gracinho tanto tá ficando top a partidinha retrátil partidinha zero aí ó essa aqui é da boa essa que é aquela de as garrinhas de dentro são de ilumina e travinha de de ferro lá aí que legal aqui ó partidinha vermelhinha olha só para ver o naipo do negócio tanto que vai ficar show essa mobizinho aqui partidinha aí achei bem conta viu embora peça de modo aí a carma achei bem pela qualidade cara tá uma qualidade muito boa essa aqui aparece ser bem aparece é bem superior a preta de qualidade até no plástico dela tem no plástico dela parece que ela é superior eu não sei parece que é um passo mais resistente ela é mais dura preto não é duro igual essa aqui é um preço legal e 95 reais no mercado livre então é isso aí o recebo de plantão bom final de semana semana que vem a gente volta com a nossa bagunça se deus quiser nossa peleja tchau ficou todo mundo com deus aí